Senhoras e senhores, o plantão TC está no ar com tudo o que foi notícia no mercado de tecnologia nesta semana. Perdeu algum assunto? Então fica ligadinho porque nós vamos falar sobre o lançamento da linha Redmi Note 13 no Brasil, queda das importações de baixo valor, a Neuralink de Elon Musk fazendo o primeiro implante de um chip no cérebro de um voluntário humano. E você já sabe, se não é da casa, considere se inscrever, se já faz parte do time TC, então ajude a gente com aquele like e compartilhamento. Sem mais introduções, vamos lá. Para começar essa edição, vamos para o momento. Isso porque o programa Remessa Conforme tem mudado os hábitos de compras internacionais do brasileiro e o governo identificou uma queda nas importações após a cobrança de ICMS em remessas de pequeno valor. Por isso, técnicos do Ministério da Fazenda recomendam cautela na taxação federal de compras abaixo dos 50 dólares, algo muito desejado por varejistas brasileiras. O diagnóstico preliminar indica uma queda consistente tanto no volume quanto no faturamento de produtos importados. Além disso, os técnicos também apontam que o Remessa Conforme tem feito os consumidores começarem a comprar esses mesmos produtos de baixo custo no mercado nacional. Por isso, uma taxação das compras de até 50 dólares pode interferir na regularização de plataformas estrangeiras, uma vez que elas estão vendo suas vendas caírem. Pois é, ao que tudo indica, o varejo brasileiro deve estar sorrindo de orelha a orelha após esse relatório do Ministério da Fazenda. Até porque importar qualquer produto se tornou muito mais caro, principalmente para nós que compramos dispositivos de tecnologia. É aquela coisa, enquanto uns sorriem, outros choram. Vamos agora falar de lançamento. Isso porque os novos Realme 12 Pro e 12 Pro Plus foram anunciados no exterior enquanto a marca chinesa provoca o lançamento deles aqui no Brasil. Começando pelo Realme 12 Pro, ele tem design chamativo, com grande círculo no módulo de câmeras e acabamento em couro vegano. O mesmo pode ser visto no Realme 12 Pro Plus. A tela de ambos é uma AMOLED curva de 6,7 polegadas com taxa de 120 Hz e resolução Full HD Plus. Eles também compartilham a bateria de 5.000 mAh com carregamento de 67 watts, além do Android 14. O que muda é o chipset, que no caso do Realme 12 Pro é o qual com o Snapdragon 6G1, sendo que ele também tem câmera principal de 50 megapixels com seu sensor telephoto de 32 megapixels. O preço na Índia parte de algo em torno de R$ 1.500, já o Realme 12 Pro Plus traz como diferenciais a plataforma Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 e a lente periscópio com sensor de 64 megapixels. Inclusive, a pré-venda do Realme 12 Pro Plus começou no Brasil e o seu preço é de R$ 3.000 para a versão com 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno. Outra estreia da semana envolve o baratinho Motorola Moto G24 Power. O aparelho segue o padrão visual da marca e traz tela IPS LCD de 6,56 polegadas com resolução HD Plus e taxa de 90 Hz. O chipset é o MediaTek Helio G85, a câmera principal de 50 megapixels e a bateria de 6.000 mAh com carga de 30 watts além do Android 14 nativo. O preço dele na Índia fica na faixa dos R$ 9.000 e, como rupias valem menos do que reais, isso convertido sai por algo em torno de R$ 540. A versão com 8 GB de RAM custa um pouquinho mais, ou seja, R$ 600. Por enquanto não há previsão de vendas aqui no Brasil. Vamos agora falar sobre a Samsung, que surpreendeu muita gente com os recursos baseados em inteligência artificial na linha Galaxy S24. Nesta semana, a coreana confirmou que algumas dessas funcionalidades devem ser liberadas para smartphones mais antigos por meio de atualização. Mas, porém, entretanto e todavia, apenas aqueles lançados em 2023 serão agraciados. Ou seja, estamos falando da linha Galaxy S23, do Z Fold 5, Z Flip 5, linha Tab S9 e Galaxy S23 FE. Comentando o assunto, Patrick Chromet, chefe de experiência do cliente da Samsung, disse que a empresa está fazendo testes para ver como esses smartphones lidam com as tarefas de inteligência artificial. Isso porque a empresa não leva em consideração apenas o poder de processamento, mas também a experiência como um todo, que precisa ser fluida. Curiosamente, a linha Galaxy S22 usa o mesmo chipset do Galaxy S23 FE, mas somente o aparelho de 2023 será atualizado com os recursos baseados em inteligência artificial nesse primeiro momento. O executivo diz que há chances de esse update chegar em modelos mais antigos, mas isso vai depender muito dos testes iniciais e do comportamento do usuário. Ou seja, nada garantido ainda. Hora das notinhas rápidas com muita informação comprimida para caber no tempo curto desse vídeo. Vamos lá! Os backups do WhatsApp agora ocupam espaço dentro do armazenamento do Google Drive. A mudança começou a ser implementada nesta semana e é bom você dar uma olhada se está tudo ok no seu smartphone. Usuários da linha Galaxy S24 estão na bronca com a Samsung após perceberem que a tela dos aparelhos apresenta cores desbotadas. O problema parece estar dentro do modo de calibração vívido do display e certamente isso será resolvido com uma atualização de software. A Apple está sendo acusada de extorsão por Spotify, Epic Games e Mozilla após implementar uma nova taxa para aplicativos instalados por fora da App Store na Europa. Até mesmo o CEO do Xbox criticou a iniciativa da empresa de Capertino, uma vez que ele pode levar muitos aplicativos gratuitos à falência. Informações liberadas nesta semana dão conta de que o novo elétrico BYD Dolph Mini deve chegar ao Brasil em fevereiro com configurações de quatro e cinco lugares. O preço pode ficar abaixo dos 100 mil reais, algo que dará a este carro o título de mais acessível da categoria. E por falar em carro elétrico chinês, Elon Musk, o todo poderoso chefão da Tesla, pediu que o governo dos Estados Unidos implemente barreiras tarifárias para impedir que a BYD e outras chinesas acabem com as montadoras tradicionais do ocidente. É que os chineses são muito competitivos e vendem mais barato. Sabe como é, né? O bom e livre mercado, só que não. E antes de fechar as rapidinhas do TC, vamos falar que Elon Musk confirmou que a Neuralink implantou com sucesso um chip no cérebro de um voluntário humano. O paciente já está se recuperando bem e o implante está demonstrando detecção promissora de picos neurais para controlar dispositivos como um celular ou computador apenas com o pensamento. Uma tecnologia para lá de promissora. Cabe lembrar que a empresa de Musk recebeu autorização da FDA para realizar testes em humanos após fazer uma primeira etapa com animais. Também tivemos na metade do caminho algumas polêmicas, como investigações sobre maus tratos com animais e transporte irregular de materiais químicos. Mas agora parece que tudo está caminhando corretamente. Antes de fechar essa edição, vamos destacar o lançamento da linha Redmi Note 13 aqui no Brasil. Sim, senhoras e senhores, eles chegaram. Todos os aparelhos contam com tela AMOLED de 6,67 polegadas e taxa de até 120 Hz, além de baterias com capacidade de 5.000 mAh e suporte para carregamento de 33-watts ou 67-watts. O chipset do Redmi Note 13 4G é o Qualcomm Snapdragon 685. O Note 13 5G usa o MediaTek Dimensity 6080 e o Note 13 Pro aposta no Snapdragon 7S Gen 2. Os Note 13 5G e 4G compartilham a câmera principal de 108 MP mais o Note 13 Pro tem sensor de 200 MP. No mais, eles saem da caixa com Android 13 rodando sob a MIUI 14. Sobre as atualizações, a Xiaomi Brasil confirmou ao TudoCelular que todos os aparelhos devem receber quatro versões do Android e um ano extra de updates de segurança – uma boa marca para os intermediários. Vamos aos preços? O Redmi Note 13 4G custa a partir de R$ 2.000, o Note 13 5G sai por R$ 2.500 e o Note 13 Pro será vendido por R$ 3.300. Todos estão disponíveis na loja oficial e nos quiosques dos shoppings. Para encerrar esta edição, vamos falar sobre o Xiaomi 15, que ainda está longe de ser lançado mas já teve detalhes sendo vazados. Segundo informações compartilhadas pelo Digital Chat Station, o flagship deve sair da caixa com chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, tela OLED de resolução 1,5K, taxa de 120 Hz, sensor periscope atualizado e bateria na faixa dos 5.000 mAh com carregamento de até 120 watts. O sistema será o Android 15 rodando por baixo do HyperOS 2.0, sendo que o lançamento da linha Xiaomi 15 pode ser antecipado para outubro na China. Isso também pode fazer com que os aparelhos cheguem ao mercado global já em dezembro deste ano. Por enquanto, a chinesa não comenta o assunto. E o plantão TC chegou ao fim. Antes de me despedir, vou reforçar o pedido pelo seu like aqui do vídeo e, claro, pedir a sua opinião sobre os assuntos da semana. O que achou dos preços da linha Redmi Note 13 no mercado nacional? O Xiaomi 15 promete muito? E os implantes da Neuralink? Você se arriscaria? Gostou dos demais lançamentos da semana? Lembrando sempre que mais detalhes você encontra na pauta em texto fixada na descrição. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima! Tchau, tchau!